Se o povo falar, falar Se o povo falar, falar, nem liga Nem liga e deixa o povo falar Se o povo falar, falar, nem liga Nem liga e deixa o povo falar Há muito tempo todo paquerando Te esperando, desejando o momento de te amar Eu sou tua criança, teu brinquedo Nosso amor é segredo, deixa o povo falar Se o povo falar, falar, nem liga Nem liga e deixa o povo falar Se o povo falar, falar, nem liga Nem liga e deixa o povo falar Se o povo falar, falar, nem liga Nem liga e deixa o povo falar Se o povo falar, falar, nem liga Nem liga e deixa o povo falar Há muito tempo todo paquerando Te esperando, desejando o momento de te amar Eu sou tua criança, teu brinquedo Nosso amor é segredo, deixa o povo falar Se o povo falar, falar, nem liga Nem liga e deixa o povo falar Se o povo falar, falar, nem liga Nem liga e deixa o povo falar Se o povo falar, falar, nem liga Nem liga e deixa o povo falar Se o povo falar, falar, nem liga Nem liga e deixa o povo falar Se o povo falar, falar, nem liga Nem liga e deixa o povo falar Se o povo falar, falar, nem liga Nem liga e deixa o povo falar Há muito tempo todo paquerando Te esperando, desejando o momento de te amar Eu sou tua criança, teu brinquedo Nosso amor é segredo, deixa o povo falar Se o povo falar, falar, nem liga Nem liga e deixa o povo falar Se o povo falar, falar, nem liga Nem liga e deixa o povo falar Se o povo falar, falar, nem liga Nem liga e deixa o povo falar Se o povo falar, falar, nem liga Nem liga e deixa o povo falar Se o povo falar, falar, nem ligue, nem ligue, deixa o povo falar Estava sentindo um frio no meu corpo no tão só Tava nascendo um jeito de sofrer que tava dó Meu coração chorava que nem flauta ou bandolim Meu peito lacerava, tava mal, coisa ruim Agora sou feliz, o que você voltou pra mim? 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 As rosas exalam cheiro, cheiro bom é o de jasmin As cores que não tem dores estão juntas no jardim Hoje meu corpo é maneiro, ligeiro que nem colibri Suave como a canção, doce pão que nem pudim Tudo isso só porque você, meu bem, voltou pra mim? Sou feliz, o que você voltou pra mim? Sou feliz, o que você voltou pra mim? Sou feliz, o que você voltou pra mim? Estava sentindo um frio no meu corpo no tão só Tava nascendo um jeito de sofrer que tava dó Meu coração chorava que nem flauta ou bandolim Meu peito lacerava, tava mal, coisa ruim Agora sou feliz, o que você voltou pra mim? Sou feliz, porque você voltou pra mim As rosas exalam o cheiro, o cheiro bom é o de jasmin As cores que não tem dores estão juntas no jardim Hoje meu corpo é maneiro, ligeiro que nem colibri Suave como a canção, doce e bom que nunca tem Tudo isso só porque você meu bem voltou pra mim Sou feliz, porque você 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 voltou pra mim Sou feliz porque você votou pra mim Quem for feliz no amor, levanta o dedo E me responda sem medo se verdade for Quem já bebeu dessa água e banhou-se no rio Sabe o gosto que sentiu, a marca que ficou Quando a paixão vai fundo dentro da gente Tantas são as razões para um só sonhador Enquanto a cabeça não sabe o coração sente Navega o povo vadio em mares de amor Devagar, o santo é de barro Devagar, ele pode cair Devagar, o santo é de barro Devagar, ele pode cair Quem for feliz no amor, levanta o dedo E me responda sem medo se verdade for Quem já bebeu dessa água e banhou-se no rio Sabe o gosto que sentiu, a marca que ficou Quando a paixão vai fundo dentro da gente Tantas são as razões para um só sonhador Enquanto a cabeça não sabe o coração sente Navega o povo vadio em mares de amor Devagar, o santo é de barro Devagar, ele pode cair Devagar, o santo é de barro Devagar, ele pode cair Mas quem for feliz no amor, levanta o dedo E me responda sem medo se verdade for Quem já bebeu dessa água e banhou-se no rio Sabe o gosto que sentiu, a marca que ficou Quando a paixão vai fundo dentro da gente Tantas são as razões para um só sonhador Enquanto a cabeça não sabe o coração sente Navega o povo vadio em mares de amor Devagar, que o santo é de barro Devagar, ele pode cair Devagar, que o santo é de barro Devagar, que ele pode cair Devagar, que o santo é de barro Devagar, ele pode cair Devagar, que o santo é de barro Devagar, que ele pode cair Devagar, que o santo é de barro Na margem do São Francisco nasceu a beleza Que a natureza ela conservou Jesus abençoou com sua mão divina Pra não morrer de saudades Vou voltar pra Petrolina Jesus abençoou com sua mão divina Pra não morrer de saudades Vou voltar pra Petrolina Do outro lado do rio tem uma cidade Que na minha mocidade visitava todo dia Atravessava a ponte, ai que alegria Chegava em Juazeiro, Juazeiro da Bahia Atravessava a ponte, ai que alegria Chegava em Juazeiro, Juazeiro da Bahia Hoje me lembro que no tempo de criança Esquisita era a carroca e o apito do trem Achava lindo quando a ponte levantava O vapor passava no gostoso vai e vem Petrolina Na margem do São Francisco nasceu a beleza E a natureza ela conservou Jesus abençoou com sua mão divina Pra não morrer de saudades Vou voltar pra Petrolina Jesus abençoou com sua mão divina Pra não morrer de saudades Vou voltar pra Petrolina Do outro lado do rio tem uma cidade Que na minha mocidade visitava todo dia Atravessava a ponte, ai que alegria Chegava em Juazeiro, Juazeiro da Bahia Atravessava a ponte, ai que alegria Chegava em Juazeiro, Juazeiro da Bahia Hoje me lembro que no tempo de criança Esquisita era a carroca e o apito do trem Achava lindo quando a ponte levantava O vapor passava no gostoso vai e vem Petrolina Juazeiro Juazeiro Petrolina Todas duas eu acho uma coisa linda Eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolina Eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolina Eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolina Todo amor quando acaba deixa uma dor Quem ficou tem que sofrer Todo amor quando acaba deixa uma dor Quem ficou tem que sofrer Todo amor quando acaba deixa uma dor Quem ficou tem que sofrer Todo amor quando acaba deixa uma dor Quem ficou tem que sofrer Quem fica vive por um fio E quando percebe o vazio o mundo parece acabar A solidão em desafio vai correndo pro peito Feito vivo e convida a gente a chorar Que toda alegria e o sonho acabou A gente só pensa que o amor não vai voltar Que toda alegria e o sonho acabou A gente só pensa que o amor não vai voltar A gente só pensa que o amor não vai voltar A gente só pensa que o amor não vai voltar A gente só pensa que o amor não vai voltar Todo amor não vai voltar A gente só pensa que o amor não vai voltar Quem ficou tem que sofrer Quem fica vive por um fio Quem fica vive por um fio e quando percebe o vazio o mundo parece acabar A gente só pensa que o amor não vai voltar E toda alegria 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 e o sonho acabou A gente só pensa que o amor não vai voltar Todo amor não vai voltar Todo amor não vai voltar Todo amor não vai voltar Quem ficou tem que sofrer Todo amor não vai voltar Todo amor não vai voltar Estou na vida que pedi a Deus É muito fácil de adivinhar O amor sincero bateu no meu peito Agora não tem um jeito mais de enganar Estou na vida que pedi a Deus É muito fácil de adivinhar O amor sincero bateu no meu peito Agora não tem um jeito mais de enganar É muito bom quando dois se amam Só o querer vem faz a gente viver Pra não sofrer tem que tolerar Tem que se aceitar Pro amor não morrer Estou preparado mas não me segredo Tenho muito medo de você não me querer Quando você passa por mim nem me liga A vontade obriga o jeito é lhe dizer Eu estou apaixonado por você 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 Estou na vida que pedi a Deus É muito fácil de adivinhar O amor sincero bateu no meu peito Agora não tem um jeito mais de enganar Estou na vida que pedi a Deus É muito fácil de adivinhar O amor sincero bateu no meu peito Agora não tem um jeito mais de enganar É muito bom quando dois se amam Só o querer vem faz a gente viver Pra não sofrer tem que tolerar Tem que se aceitar pro amor não morrer Estou preparado mas não me segredo Tenho muito medo de você não me querer Quando você passa por mim nem me liga A vontade obriga o jeito é lhe dizer Eu tô apaixonado por você 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 Chuva fina na calçada sinto o frio E quem passa pelas ruas nem me vê Assim como as águas correm para o rio Vou correndo contra o tempo pra viver Sou mais um menino triste que não sabe Nessa vida como veio onde vai Eu só sinto uma tristeza que me invade Nunca conhecer uma mãe que nem um papai Não sei porque é que eu vim pro mundo desse jeito Só papai do céu é que é perfeito Sabe que eu não sou feliz assim Só sei que a minha casa é nesse momento Um cobertor de folhas e de vento A minha cama é um banco de jardim Quando às vezes sinto fome sou esperto E descolo a carteira de alguém Na verdade eu sei que isso não é certo E nem sempre nesses casos me dou bem Quando chega o Natal eu também choro É que nunca um presente eu ganhei Se papai noel não sabe onde eu moro Nem também meu endereço eu mesmo sei Não sei Por que é que eu vim pro mundo desse jeito Só papai do céu é que é perfeito Sabe que eu não sou feliz assim Só sei Que a minha casa é nesse momento Um cobertor de folhas e de vento E a minha cama é um banco de jardim Amiguinhos que encontro na esquina Também sofrem como eu a mesma dor Num encontro entre cola e gasolina É difícil entender o que é o amor Mas se um dia na estrada do perigo Encontrarem na tarjeta de um bordel Lá no chão meu corpinho estendido Todos vão saber na vida quem fui Não sei Por que é que eu vim pro mundo desse jeito Só papai do céu é que é perfeito Sabe que eu não sou feliz assim Só sei Que a minha casa é nesse momento Um cobertor de folhas e de vento E a minha cama é um banco de jardim Eu não sei Por que é que eu vim pro mundo desse jeito Só papai do céu é que é perfeito Sabe que eu não sou feliz assim Só sei Só sei E a minha casa é nesse momento Um cobertor de folhas e de vento A minha cama é um banco de jardim Não sei Por que é que eu vim pro mundo desse jeito Só papai do céu é que é perfeito Não sei 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 Tem um segredo menina cá dentro do peito Que a noite passada quase que sem jeito Vendo a madrugada eu ia revelar Quando um amor diferente tava nos meus braços Olhei pro espaço virar no céu Uma estrela cá dentro se mudar Eu lembrei das palavras doces Que um dia falei pra alguém Que tanto, tanto meu amor me beijou Como ninguém E que flutuou nos meus braços Entrou em meus planos E nossos segredos confidenciamos Sem hesitar Tem um segredo menina cá dentro do peito Que a noite passada quase que sem jeito Vendo a madrugada eu ia revelar Quando um amor diferente tava nos meus braços Sobrei pro espaço virar no céu Uma estrela cá dentro se mudar Eu lembrei das palavras doces Que um dia falei pra alguém Que tanto, tanto meu amor me beijou Como ninguém E que flutuou nos meus braços Entrou nos meus planos E nossos segredos confidenciamos Sem hesitar La, 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 la Tenho segredo menino a cadena do peito Que a noite passada foi de um segredo Tenho segredo menino a cadena do peito Que a noite passada foi de um segredo Eu tenho segredo, menina, cadê-la, não fez que a noite passada Sem jeito, na madrugada, eu ia revelar Eu tenho segredo, menina, cadê-la, não fez que a noite passada Sem jeito, na madrugada, eu ia revelar Um murejo, a água na fonte, faz zumbido o vento no ar Quem não tem de quem se lembrar, vive como o balanço do mar Eu vou no passo do compasso dessa vida A hora que se passa nunca mais é revivida O passo verdadeiro que se pode dar na vida É criar no coração o amor que dure toda a vida Passarinho que passa voando Onde vais, passarinho, pousa Vou também pela vida andando Sem saber quando ter de parar Noite clara é tempo de lua Pois a lua na rua é do ar A saudade que tenho é tua Vou cantar pra não ter de chorar Eu vou no passo do compasso dessa vida A hora que se passa nunca mais é revivida O passo verdadeiro que se pode dar na vida É criar no coração o amor que dure toda a vida O amor se ergue do centro da terra Atinge o recanto, os vírus de olhares Ecoa num tom ao sabor dos luares Atravessa o tempo e cruza os mares O murejo de água na fonte Faz zumbido o vento no ar Quem não tem de quem se lembrar Vive como balanço no mar Eu vou no passo do compasso dessa vida A hora que se passa nunca mais é revivida A hora que se passa nunca mais é revivida O passo verdadeiro que se pode dar na vida É criar no coração o amor que dure toda a vida Eu vou no passo do compasso dessa vida A hora que se passa nunca mais é revivida O passo verdadeiro que se pode dar na vida É criar no coração o amor que dure toda a vida Eu vou no passo do compasso dessa vida A hora que se passa nunca mais é revivida O passo verdadeiro que se pode dar na vida É criar no coração o amor que dure toda a vida Eu vou no passo do compasso dessa vida A hora que se passa nunca mais é revivida Lá vai o rio, lá vai correndo a galo rot frågor Lá vai o rio, lá vai correndo a galo rot hovering Lá vai o Rio, o Una vai correndo para o mar Lá vai o Rio, o Una vai correndo para o mar É que ele nasce pra banda de capoeiras Vai descendo as cachoeiras ligeiras que nem o vento Chega o sombento, ele sorri de alegria A correnteza tá dizendo se eu pudesse não dizia Lá vai o Rio, o Una vai correndo para o mar Lá vai o Rio, o Una vai correndo para o mar Lá vai o Rio, o Una vai correndo para o mar Lá vai o Rio, o Una vai correndo para o mar Pede licença e entra em cachoeirinha Quando vê vinte vaquinhas bebendo o seu produto Se eu pudesse demorava um tiquinho Mas vou passar em altinho nem que seja um minuto Chega em altinho, ele se alegra, se agita Quando vê moça bonita na barreira marcutina Pra Grestina ele corre com emoção As águas batendo nas pedras até parece uma canção Lá vai o Rio, o Una vai correndo a galopar Lá vai o Rio, o Una vai correndo para o mar Lá vai o Rio, o Una vai correndo a galopar Lá vai o Rio, o Una vai correndo para o mar Chega em Palmares, ele mata a saudade Passa dentro da cidade, valendo como um leão Em água preta ele deixa de ser arisco Refeita de Francisco e pede sua benção Aí ele entristece e volta pra chorar Se despede de barreira e bora pra dentro do mar Aí ele entristece e volta pra chorar Se despede de barreira e bora pra dentro do mar Música Se inscreva no canal Se inscreva no canal Solidão, solidão, solidão Uma durinha só não faz verão Não faz verão, não faz verão Eu não sei viver na solidão Solidão, solidão Sentindo o silêncio da noite O vento fazendo um açoito Soprando teu cheiro gostoso na luz do luar Eu quero provar teu veneno Beijar esses lábios morenos Meu doce mais doce que o doce do Guaraná Eu quero provar teu veneno Beijar esses lábios morenos Meu doce mais doce que o doce do Guaraná Uma durinha só não faz verão Não faz verão, não faz verão Eu não sei viver na solidão Solidão, solidão Uma durinha só não faz verão Não faz verão, não faz verão Eu não sei viver na solidão Solidão, solidão Sentindo o silêncio da noite O vento fazendo um açoito Soprando teu cheiro gostoso na luz do luar Eu quero provar teu veneno Beijar esses lábios morenos Meu doce mais doce que o doce do Guaraná Eu quero provar teu veneno Beijar esses lábios morenos Meu doce mais doce que o doce do Guaraná Uma durinha só não faz verão Não faz verão, não faz verão Eu não sei viver na solidão Solidão, solidão Uma durinha só não faz verão Não faz verão, não faz verão Mas eu não sei viver na solidão Solidão, solidão Uma durinha só não faz verão Não faz verão, não faz verão Eu não sei viver na solidão Solidão, solidão Um andorinha só não faz verão Encosta a cabecinha no meu peito Escuta como tá meu coração Meu coração bate de todo jeito Bate forte contra feito de amor e de paixão Meu coração bate de todo jeito Bate forte contra feito de amor e de paixão Por você, por você, por você, por você Mas eu navego contra os rios, contra os mares Caminho no escuro contra o vento Felicidade nem pensamento Minha vida é um tormento só por causa de você Felicidade nem pensamento Minha vida é um tormento só por causa de você Por você Por você, por você, por você Mas encosta a cabecinha no meu peito Escuta como tá meu coração Meu coração bate de todo jeito Bate forte contra feito de amor e de paixão Meu coração bate de todo jeito Bate forte contra feito de amor e de paixão Por você, por você, por você Por você, por você Caminho no escuro contra o vento Felicidade nem pensamento Minha vida é um tormento só por causa de você Felicidade nem pensamento Minha vida é um tormento só por causa de você Por você Por você Por você Por você Por você Eu danço com ela de chinelo e ela também de chinelo A gente faz a poeira levantar É cá, ela é cá, é um chamego da molesta A gente entra na festa, já botando pra quebrar O corpo e cabeça que tá bom, que tá bom E a gente é bom no pé A gente faz aquele passo miudinho no escuro agarradinho e bota açúcar no café A gente faz aquele passo miudinho no escuro agarradinho e bota açúcar no café No café, no café A gente no escuro bota açúcar no café No café, no café A gente no escuro bota açúcar no café Olha o forró, só é gostoso quando tem muita mulher Mas quanta eu e ela arrastando o pé Apaga o candeeiro, eu nem vejo Só sei que dou um beijo, bota açúcar no café No café, no café A gente no escuro bota açúcar no café No café, no café A gente no escuro bota açúcar no café Eu danço com ela de chinelo e ela também de chinelo A gente faz a poeira levantar, é cá, é cá O chamego da molesta, a gente entra na frecha e já voltando pra quebrar O corpo e cabeça que tá bom, que tá bom E a gente é bom no pé A gente faz aquele passo miudinho no escuro agarradinho e bota açúcar no café No café, no café A gente no escuro bota açúcar no café No café, no café A gente no escuro bota açúcar no café Porró só é gostoso quando tem muita mulher Mas quando tá eu e ela rasgando o pé Apaga o candeeiro, eu nem vejo Só sei que tomo um beijo e bota açúcar no café No café, no café A gente no escuro bota açúcar no café No café, no café A gente no escuro bota açúcar no café A gente no escuro bota açúcar no café A gente no escuro bota açúcar no café Na água clara do Taquara me banhei Na tua boca me deliciei Na água clara do Taquara me banhei Na tua boca me deliciei Eu vi a lua pendurada lá no ar Eu vi a serra do tamanho do ar Eu vi a terra, vi a pedra e o letreiro E o amor primeiro eu não podia encontrar Na água clara do Taquara me banhei Na tua boca me deliciei Na água clara do Taquara me banhei Na tua boca me deliciei Na água clara do Taquara me banhei Na tua boca me deliciei Na água clara do Taquara me banhei Na tua boca me deliciei Eu vi a festa de São Sebastião Na processão vi o povo a rezar Matei saudade e fui no cajueiro E o amor primeiro eu não podia encontrar Matei saudade e fui no cajueiro E o amor primeiro eu não podia encontrar Na água clara do Taquara me banhei Na água clara do Taquara me banhei Na tua boca me deliciei Eu vi a lua pendurada lá no ar Eu vi a serra do tamanho do ar Eu vi a terra, vi a pedra e o letreiro E o amor primeiro eu não podia encontrar Eu vi a terra, vi a pedra e o letreiro E o amor primeiro eu não podia encontrar Na água clara do Taquara me banhei Na tua boca me deliciei Eu vi a festa de São Sebastião Na processão vi o povo a rezar Matei saudade e fui no cajueiro E o amor primeiro eu não podia encontrar Matei saudade e fui no cajueiro E o amor primeiro eu não podia encontrar O nosso amor tá quente, tá pegando fogo E eu estou contente com esse calor O nosso amor tá quente, tá pegando fogo E eu estou contente com esse calor O amor é que esse fogo nunca se apague Que não acabe esse nosso amor Tá bonitinho, chamei aqui agarradinho Nunca vi tanto carinho O nosso amor é uma flor, uma rosa, um botão É uma tocha praza vive na pareda De uma fogueira queimando meu coração Mas é calor demais, é muita alegria Tanta energia que a gente tem Tudo muito bem, a gente vai levando Amando e se amando com ninguém O nosso amor é fogo e eu digo mais uma vez Que o resto desse fogo ainda sobra pra vocês O nosso amor é fogo e eu digo mais uma vez Que o resto desse fogo ainda sobra pra vocês O nosso amor tá quente, tá pegando fogo E eu estou contente com esse calor Tomara que esse fogo nunca se apague Que não acabe esse nosso amor Tá bonitinho, chamei aqui agarradinho Nunca vi tanto carinho O nosso amor é uma flor, uma rosa, um botão É uma tocha praza vive na pareda De uma fogueira queimando meu coração Mas é calor demais, é muita alegria Tanta energia que a gente tem Tudo muito bem, a gente vai levando Amando e se amando com ninguém O nosso amor é fogo e eu digo mais uma vez Que o resto desse fogo ainda sobra pra vocês O nosso amor é fogo e eu digo mais uma vez Que o resto desse fogo ainda sobra pra vocês Olha o nosso amor tá quente, tá pegando fogo E eu estou contente com esse calor Tomara que esse fogo nunca se apague Que não acabe esse nosso amor Tá bonitinho, chamei aqui agarradinho Eu nunca vi tanto carinho O nosso amor é uma flor, uma rosa, um botão É uma tocha praza vive na pareda De uma fogueira queimando meu coração Mas é calor demais, é muita alegria Tanta energia que a gente tem Tudo muito bem, a gente vai levando Amando e se amando com ninguém O nosso amor é fogo e eu digo mais uma vez Que o resto desse fogo ainda sobra pra vocês O nosso amor é fogo e eu digo mais uma vez Que o resto desse fogo ainda sobra pra vocês Tô na porteira do burral Há quantas léguas tá o mar O amor do mar é da sereia Já eu amo a lua cheia Que o sertão me deu de meia pra gente poder amar Tô na porteira do burral Mas onde está o meu pensar Saiu daqui, foi rio acima, foi fazer a minha sina Foi morar numa saudade que jamais vai se acabar Tô na porteira do burral Olho pro mundo aneditar Uma cimento está no campo, uma tristeza no meu campo Quero que brote no meu peito pra poder filosofar Tô na porteira do burral O sol desceu, vai descambar Chamo por mim, nada responde Solidão já me consome Vou esconder o meu segredo Na noite que vai chegar Tô na porteira do burral Não vou sair desse lugar Onde é que devo me esconder Me envolver ou me deter Quanto mais a gente vive Muito menos se é livre O mundo inteiro é um burral Quanto mais a gente vive Muito menos se é livre O mundo inteiro é um burral Vere la le Exercé É um burral O mundo inteiro é um burral O mundo inteiro é um burral O mundo inteiro é um burral Alê o mundo inteiro é um burral Amém As vezes fico pensando, morena Se tu pensas em mim, morena Se tu pensas que lembras, morena Mas quem lembras de mim? As vezes fico pensando, morena Se tu pensas em mim, morena Se tu pensas que lembras, morena Mas quem lembras de mim? Será do troco das piadas engraçadas Que eu te contava a meia-noite, a meia-voz Do candeeiro, da fumaça desgraçada Que atrapalhava nosso amor sob o lençóis Nas madrugadas que o desejo convidava Pra um passeio noturno pra variar Todo amor exagerado em noite fria Quando a lua se escondia pra não ter que espiar Era um tombo só, feito o balanço do mar Era um tombo só, eu de cá e tudo de lá Era um tombo só, feito o balanço do mar Era um tombo só, eu de cá e tudo de lá As vezes fico pensando, morena Se tu pensas em mim, morena Se tu pensas que lembras, morena Mas quem lembras de mim? As vezes fico pensando, morena Se tu pensas em mim, morena Se tu pensas que lembras, morena Mas quem lembras de mim? Será do troco das piadas engraçadas Que eu te contava a meia-noite, a meia-voz Do candeeiro, da fumaça desgraçada Que atrapalhava nosso amor sobre os lençóis Nas madrugadas que o desejo convidava Pra um passeio noturno pra variar Todo amor exagerado em noite fria Quando a lua se escondia pra não ter que espiar Mas era um tombo só, feito o balanço do mar Era um tombo só, eu de cá e tudo de lá Era um tombo só Quando você me manda esperar, vem querer Eu fico com tantos minutos pra te ver Quando você me manda esperar, vem querer Eu fico com tantos minutos pra te ver Ah, esse amor tão bonito Esse relógio esquisito Meu coração fica frito Doido pra te ver Ah, esse amor tão bonito Esse relógio esquisito Meu coração fica frito Doido pra te ver Quando você me manda esperar, vem querer Eu fico com tantos minutos pra te ver Eu fico com tantos minutos pra te ver Quando você me manda esperar, vem querer Eu fico com tantos minutos pra te ver Ah, essa moça bonita Ah, essa moça bonita Que me dá carinho, me excita Meu corpo todo se agita Quando ela me beija Quando ela me beija Quando você me manda esperar, vem querer Quando você me manda esperar, vem querer Eu fico com tantos minutos pra te ver Ah, esse amor tão bonito Esse relógio esquisito Meu coração fica frito Doido pra te ver Esse amor tão bonito Esse relógio esquisito Meu coração fica frito Doido pra te ver Eu fico com tantos minutos pra te ver Meu bem, esse teu chameguinho Amor, esse beijo na boca Me faz perder o caminho Me deixa de cabeça louca Meu bem, esse teu chameguinho Amor, esse beijo na boca Me faz perder o caminho Me deixa de cabeça louca Só você sabe o que eu sinto Na hora desse remefecho Vou morrer de amor, eu não minto De vez em quando eu me queixo Eu sinto as pernas tremendo Que nem vara verde ou cipó Você no meu tango aqui gemendo Se derretendo no forró Que não, que não, aquele nó cego Que não, que não, aquele nó cego Que não, que não, aquele nó cego Que não, meu bem, esse teu chameguinho Amor, esse teu chameguinho Amor, esse beijo na boca Amor, esse beijo na boca Me faz perder o caminho Me deixa de cabeça louca Vou te fazer um pedido Tem pena de ter pena de quem te adora Se não, eu fico perdido E quem ama demais sempre chora De repente você se ilude Vai atrás do outro xodó Por isso pra que você não mude Me amarra em você, não, não Que não, que não, aquele nó cego Que não, que não, aquele nó cego Que não, que não, aquele nó cego Chamegui, amor, esse beijo na boca Me faz perder o caminho, me deixa de cabeça louca Só você sabe o que eu sinto Na hora desse remedeixo Eu vou morrer de amor, eu não minto E de vez em quando eu me queixo Eu sinto as pernas tremendo Que nem para ver de osso e pó Você no meu cangote gemendo Se derretendo no forró Que não, que não, aquele nó cego, que não Que não, que não, aquele nó cego, que não Meu bem, esse teu chamegui, amor, esse beijo na boca Me faz perder o caminho, me deixa de cabeça louca Meu bem, esse teu chamegui, amor, esse beijo na boca Me faz perder o caminho, me deixa de cabeça louca Olha, eu vou te fazer um pedido E tem pena de quem te adora Senão eu fico perdido E quem ama demais sempre chora Fica bem que você se ilude E vai atrás do outro xodó Por isso, pra que você não mude Eu me amarro e você dou o nó Que não, que não, aquele nó cego, que não Que não, que não, aquele nó cego, que não Que não, que não, aquele nó cego, que não Que não, que não, aquele nó cego, que não Que não, que não, aquele nó cego, que não Que não, que não, aquele nó cego, que não Mas que não, que não, aquele nó Tô com raiva de você Nosso amor corre perigo, perco a fé na solidão É por isso que eu nem ligo, tô com raiva, mas não digo nem que pare o coração É por isso que eu nem ligo, tô com raiva, mas não digo nem que pare o coração Nem que pare o coração, não digo não, nem que pare o coração Nem que pare o coração, não digo não, nem que pare o coração Você na fome é a comida, na sede é a bebida, a alegria é do meu lado E quando chega aquela hora a gente faz e se devora tanto amor pra dar Eu tô com raiva de você, com medo de dizer o motivo e a razão É por isso que eu nem ligo, tô com raiva, mas não digo nem que pare o coração Nem que pare o coração, não digo não, nem que pare o coração Nem que pare o coração, não digo não, nem que pare o coração Eu tô com raiva de você, meu bem querido, mas eu não digo porquê Não digo porquê, você é da minha vida, sofreu na despedida, meu momento de prazer Quando você não tá comigo, nosso amor corre perigo, perco a fé na solidão É por isso que eu me ligo, tô com raiva, mas eu não digo nem que pare o coração É por isso que eu me ligo, tô com raiva, mas eu não digo nem que pare o coração Nem que pare o coração, não digo não, nem que pare o coração Você na fome é a comida, na sede é a bebida, alegria do meu lar E quando chega aquela hora, a gente quase se devora, é tanto amor pra dar Eu tô com raiva de você, com medo de dizer o motivo e a razão É por isso que eu me ligo, tô com raiva, mas eu não digo nem que pare o coração Nem que pare o coração, não digo não Nem que pare o coração Nem que pare o coração